Tocando aqui o nosso barco, Kalina, o ator Cássio Escapim também curte uma folia. Vamos até o camarote Brama com o repórter Milton Dunha. Vamos lá! Gente, eu tô com ele, maravilhoso Cássio Escapim aqui. A Barroca Zona Sul acabou de passar pela avenida. Pois é, a Barroca subiu esse ano. Eu adoro o carnaval e fiquei muito contente, que é uma escola guerreira. Ela é bem descidente da Mangueira, tem as cores da Mangueira e tá aqui em São Paulo. Então eu vim com o coração na mão assim e fiz um puta desfile bonito. Olha, mas não é a sua escola de coração. Não, eu sou mocidade! Eu desfilei lá 15 anos na mocidade, era destaque da mocidade. Uns 4 que eram desfilos, um dor no coração porque não tem dado. Mas minha escola é a mocidade. E amanhã eu não vou poder vir. Vou te fazer uma pergunta. 2020, como que tá o teatro pro Cássio? Olha, acabei de terminar a peça com o Tarcísio Meira, o Camareiro. E a gente tem dois projetos aí pro ano que vem. Vamos ver se rola, porque as coisas estão difíceis pra cultura esse ano. Mas a gente tá persistindo, tá batalhando. Você acha que com a Regina algo vai acontecer? Olha, eu espero que seja melhor que o anterior. Eu acho que pior não pode ficar. Então eu acredito, eu tô torcendo pra que ela faça alguma coisa em pró da nossa classe. E como que tá o Nino? Tá guardadinho? Tá guardadinho. O Nino tá aposentado. Já tá aposentado? Já tá aposentado. Eu tô me aposentando. Então o Nino tá quase aposentado. Gente, a gente segue aqui no Carnaval, no camarote do Bar Brama, com esse cara que é fenomenal. É com vocês. Bom Carnaval pra vocês. Divirtam-os. Vai com vocês, no estúdio. Se liga!